O que dava pra comprar com 50 reais nos anos 90? Esse mês o Brasil comemora 30 anos da implementação do Real. Então já pega o seu carrinho, porque hoje vamos circular pelos supermercados dos anos 90 pra fazer a compra do mês e ver tudo que a gente conseguia comprar com 50 mango naquela época. Fala, noventistas! Aqui é o Noji. E ó, pra você que já tá aí prontinho aí no teclado pra digitar que o salário mínimo naquela época era 100 reais, fica até o final pra gente descobrir juntos se antigamente as coisas eram mais baratas ou não. Começando pelos mantimentos básicos de cada dia e no almoço do brasileiro não pode faltar, claro, aquele arroz com feijão. E o arroz em 1995 tava nessa faixa de preço. Arroz por o grão tipo 1 por 2,65. Ah, e você pode falar, essa marca aí ninguém conhece, tá bom. Arroz tio João tipo 1 por 2,89. Já o feijãozinho custava de 50 a 80 centavos o quilo. Feijão Carioca Maravilha, 1,55 quilo. Feijãozinho não enjoa. Esse não tem jeito, tem que ter. Pra mistura, vamos passar no açougue do mercado. O quilo do contra filé custava aproximadamente 3 reais. Contra filé, 3 reais e 9 centavos. Olha que lindo, tá? Tudo cortadinho, como eu falei. Você pode levar a peça se quiser, mas se quiser eles fazem fatiado no mesmo preço. Contra filé, peça inteira, quilo, 3,19. Uma carne de segunda, mais barata, como músculo, não passava de 1,50. Músculo também, o pessoal que gosta de uma sopinha, né? Gosta de um músculo, 1 real e 49 centavos. Pra ostentar, vamos levar a picanha do churrascão de domingo. Aqui, olha, a picanha ele vai vender pra vocês a 5 reais e 29 centavos. O Tarzan tá mostrando. É uma... Desculpa, 5 reais e 89 centavos. É uma linda picanha, tá? Aquele franguinho que a gente comprava no mercado pra preparar em casa custava, em média, 1 real o quilo. Frango congelado sadia, quilo 1,15. Brincadeira, você fala que o meu olho é olho de frango. Essa reportagem falava do aumento do preço da batata. Que em 95 chegou a custar, no máximo, 1 real e 50. E nas feiras livres e supermercados, a batata chega com preço que varia de 1 real e 30 centavos a 1 real e 50 centavos o quilo. Pra fazer uma batatinha frita, vamos pegar o óleo. Óleo de soja, senha, 89 centavos. E se o azeite hoje em dia virou artigo de luxo, nessa época dava pra comprar numa boa. Esse azeite aqui, você que gosta de uma boa comida, um azeite tem que ser bom, com certeza. Esse é um azeite espanhol, é o carbonel. A quanto, Adriano? É de 2,90 por 2,29. 2 reais e 29 centavos? Barato, né? Olha! Um pacote de espaguete pra fazer aquela macarronada no capricho, saia por menos de 50 centavos. Tá barato, então vamos colocar logo 10 pacotes no nosso carrinho aqui. Macarrão nascinho com tomate seco de manjericão. Vamos garantir o molho pro nosso macarrão, que custava por volta de 40 centavos. Molho de tomate refogado só fruta, 42 centavos. Chalçarete tradicional, assim como eu. Tradicionalismo, santa. A farinha de trigo não chegou a custar nem 30 centavos. E com uma dessa aqui, você lembra dessa verdinha? Com uma dessa aqui, dava pra comprar uma dúzia de ovos. Esse daqui, olha, é o ovo super extra branco, tá? Granjaveiro, tá custando 99 centavos. Doze, uma dúzia de ovos. Mas é um roubo vender ovos podres. Mesmo que seja pela metade do preço. Mas você vai reclamar com o dono da venda? Sim, senhorita. Até o momento, a gente gastou 25 reais e 94 centavos e garantiu os mantimentos básicos. Mas ainda falta bastante coisa. Vamos passar agora no sacolão. No hortifruti, com 1,50, você fazia a festa. E com o mesmo dinheiro no supermercado, pode comprar 1 quilo de cenoura, 1 quilo de pepino, 1 quilo de chuchu, 1 quilo de tomate. Ah, sim, sem falar no preço pífio do alface. Imagina você chegar lá com uma nota de 1 real e levar uma plantação de alface pra casa. 1 centavo. Aqui, olha, o alface pra vocês. Não pede alface a 1 centavo? É uma brincadeira, né? É uma brincadeira o que nós estamos assistindo. Vamos ainda levar um sacão de 5 quilos de laranja por 79 centavos. Enquanto isso, a banana saia em média por 69 centavos o quilo. A preço de banana! Até o momento, a gente gastou 28 reais e 93 centavos. Mas vamos agora comprar as coisas pra aquele café da manhã ou café da tarde de respeito. O pãozinho francês custava entre 5 e 10 centavos cada, né? Na época era vendido por unidade. No nosso caso aqui, vamos botar logo 10 pãezinhos por 60 centavos. E o pãozinho francês continua 6 centavos. Já aproveita e lança no carrinho uma margarina por 99 centavos. E garanta o combo pó de café e açúcar que totalizam 2,48. Pra aquela hora gostosa, um cafezinho vai bem, o pilão é um senhor café. Não tô falando que eles só trabalham com qualidade? 1 real e 99 centavos o pacote com meio quilo. 1 quilo de açúcar, união, você vai pagar aqui 49 centavos. O leite de caixinha não chegava a 70 centavos. Leite Longa Vida Paulista, 65 centavos. Nesse caso, vamos levar logo uma caixa com 12. Que beleza, Matinho? A caixa é 7,44. A gente tá levando bastante caixa fechada porque tá muito barato. Ah, então 62 centavos a unidade, então 7,44 a caixa com quantas? 12 unidades. 12 unidades, tá? Pra acompanhar, que tal um nescauzinho pra assistir o sábado animado? A chocolatada do nescau, 89 centavos. Aquela bandeja com 6 iogurtes da Noni, 1,58. A gente era criança na época, gostava de bolacha, né? Vamos levar dois tipos diferentes. Biscoito São Luís Passa Tempo, aí tá caro. Recheado. Quanto que vai fazer? 59. 59 centavos. Só 59 centavos. Esse wafer tá por quanto? 50 centavos. Só 50 centavos. Isso tá dado. Eu gosto de bolachas, meu. Bolachas recheadas, meu. Pra mim, maior invenção do século XX, meu. A gente já gastou 44 reais. Essa caixa de leite aí que eu considerei acabou aumentando o valor da nossa conta. Mas ainda faltou comprar itens de higiene e limpeza. Será que vai dar? Uma caixa de sabão e pó por 1,29. Bora pegar também um amaciante de roupas. O desinfetante custava por volta de 80 centavos. Pro banhão, sabonete por um preço, meu amigo, que hoje eu não compro um babalu. Urizova Axe, 95 centavos. Se fosse o avanço, sai até mais barato. Desodorante Axe, 90 ml. E quanto você vai fazer? 95 centavos. Preço de promoção, 95. E o pacote com oito papel higiênico custava menos de 2 merréis. Papel higiênico Nisse, 1,79. Por esse preço aí não precisava nem comprar o papel higiênico rosa, o famoso lixinha, que vendia no boteco solto por 25 centavos cada. Papel higiênico Primavera tem mais elasticidade e metro por metro custa bem menos. Não quero não, não quero não. Não quero não. E finalmente chegamos no caixa e se a gente tivesse nos anos 90, a gente teria gasto aproximadamente 49 reais e 74 centavos. Ao todo a gente comprou mais de 50 itens, entre mantimentos, carnes, frutas, verduras, legumes, pães, bolachas, leite e produtos de higiene e limpeza. E como eu disse no começo do vídeo, sim, eu sei que o salário mínimo em 1995, ano que serviu de base para a maioria desses preços que a gente viu no vídeo, era de 100 reais. Mas a gente tem que levar também outros fatores em consideração, como por exemplo a enorme desvalorização do real de 94 até hoje. Estima-se que o poder de compra do brasileiro caiu quase 90% desde a implementação do real. Também tem o fato de que antigamente, até os empregos mais comuns, como um mecânico numa fábrica, pagavam bem mais que um salário mínimo, conforme eu mostrei no vídeo sobre salários dos anos 90. Um técnico de mecânica tinha um salário bem legal em torno de 1.500 reais, podendo chegar a 2.000 em empresas maiores, o equivalente a 20 salários mínimos em 1995. Tudo isso? Mas e você que viveu aquela época, o que você acha? Você acha que antigamente as coisas eram mais baratas? Caso você não tenha vivido esse momento ou não trabalhava, não lembra, pergunte para alguém da sua família, para o seu pai, para a sua mãe, para um tio, para os avós. Vamos colocar aqui nos comentários, vamos debater. Antigamente o dinheiro rendia mais, o salário rendia mais no supermercado? Comenta aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês, porque é a opinião de vocês que realmente importa no final das contas. E também espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, é muito importante o seu feedback. Então, além do comentário, deixa o gostei, compartilha esse vídeo, manda para outras pessoas da sua família ou amigos que possam gostar desse conteúdo informativo e ao mesmo tempo nostálgico, não é verdade? E para se tornar um noventista é muito fácil, é só inscrever-se aqui no canal, clica no botãozinho vermelho, é de graça, você se torna um noventista e não perde os vídeos novos que rolam aqui sempre de segunda a sexta-feira. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós já aqui e foi! Valeu!